Como é que foi a sua operação que vocês fecharam essa casa de swing? Bom, essa interdição lá se deu devido a denúncias, porque desde o mês de maio nós estávamos recebendo denúncias dessa casa de swing. E monitorava lá e não lograva isso, nem estar com ela funcionando, chegando ela lá, ela funcionando. Então, nós chegamos agora no sábado e conseguimos visualizar que havia movimento no local. O dono lá tentou se passar, que era uma festa de aniversário da esposa, essas coisas, mas o fiscal conseguiu através de meios de informações que ele tinha um meio aberto no nome dele, que lá era um bar e funcionava como a casa de swing. Agora, se a própria troca de casais já gera risco, a máscara então nem pensar num lugar desse, né? Não, negativo. O pessoal não estava usando máscara e nem foi feita nenhuma notificação lá, questão de falta de uso de máscara, devido à intransigência do dono lá, porque ele tentou de todo jeito burlar a fiscalização. Então, com isso as pessoas foram se dispersando. Ou seja, as festas deram muito trabalho esse final de semana pra vocês? Luares, o que deu trabalho pra fiscalização esse final de semana foi distribuidora. Distribuidora e boate, né, aliás, boate do marista ali, elas voltaram a desrespeitar aí o protocolo do Covid. Agora, quantas pessoas já foram multadas esse ano por não estarem utilizando máscaras, comandante? Fazendo uma base, pelo que passou por nós, a operação pessoal da operação fizeram, é em torno dos 500, 600 pessoas. Isso, esse ano, né? Esse ano. A dificuldade pra multar as pessoas sem máscara num lugar desse, o que é? Porque as pessoas espalham, como é que é? Geralmente, Luares, é local onde tem muita aglomeração, tem que ser feito aquele trabalho sistemático, tem que abordar as pessoas. E quando é aglomeração bastante volumosa, aí fica inviável devido até o início de tumulto ali e partir pra outra situação. Eu queria até fazer uma pergunta aqui, que eu achei interessante, eu tava vendo na internet. Eu vou fazer uma pergunta pra você que tá em casa, você jovem, que frequenta a balada. Você tem coragem de matar a sua mãe? O que é isso, Luares? Tem coragem? Você tem coragem de matar a sua mãe, o seu pai? Você teria coragem de matar a sua avó? Que loucura é essa, Luares? Não. Você que vai pra essas baladas sem máscara, você corre o risco de matar a sua mãe. Você corre o risco de matar o seu pai, a sua avó, a sua bisavó, a pessoa que tá em casa, que às vezes tá quietinha, né? Se protegendo, mesmo vacinada, a pessoa pega a Covid. Então você tem que ter um pouquinho de juízo, porque você pode estar matando um parente seu, né? Comandante, a operação continua, né? Continua, com certeza. Estaremos aí todas as sextas e sábados. Um fato que chamou a atenção, Luares, que eu quero repassar aí pra você, é o seguinte. Nós tínhamos informação que tinha alguém acompanhando aí o comboio da fiscalização pra estar repassando o local itinerário onde é que ele se encontrava pra essas boates do Marista. E na sexta-feira nós conseguimos abordar o indivíduo que estava seguindo o comboio pra repassar as informações privilegiadas aí pra uma boate do Marista. Então quer dizer, o dono da boate colocou um olheiro ali pra ver onde vocês estavam indo? Isso, porque veja bem, vamos supor que nós estávamos lá na Vila Pedrosa e recebemos a denúncia de uma boate lotada aqui no Marista, nós íamos deslocar pra vir conferir a situação. Como o informante estava próximo, ele avisava quando a fiscalização chegava no local, não tinha nada a ser feito porque eles tinham regularizado a situação.